Eu acho que vocês todos aqui, todos estão estarrecidos, porque vocês nunca viram nada parecido com uma discussão normal dentro de um partido político. Agora, imaginar que a pessoa pode querer presidir um partido ameaçando as pessoas, incendiando em casa, achando que pode ameaçar a filha do presidente, que pode, a todo momento, amedrontar as pessoas, trancar a porta de auditório, isso não é compatível. No final de contas, ele não é dono do partido, isso é postura de gangster, não é postura de presidente de partido. Então, eu não tenho condições morais e nem éticas para estar aqui representando uma classe política que é formada por parlamentares, governadores, prefeitos, vereadores, sérios que discutem política, que são referência no nosso país, e que não tem a menor cabimento do cidadão querer, achando que pode ameaçar e, como tal, ser temido por todos e, a partir daí, impor a sua própria vontade sobre todas as decisões partidárias. Então, o que nós estamos fazendo é voltando o partido para o seu leito normal, ou seja, onde toda a classe política do partido hoje, ela tem voz ativa, ela vai discutir, ela vai voltar a tomar as decisões nacionais, nos domicípios, nos estados e fazendo com que o partido seja, pela representatividade que tem, a relevância e a importância nos debates e não ficar apenas ouvindo alguém que se achava no direito de dizer quais eram as diretrizes do partido. Então, isso aqui não é monopólio, não é império, você não é propriedade particular dele, isso aqui é um partido político e, como tal, tem que desistir o respeito. Eu acredito, olhem, com a minha experiência de vida, eu nunca vi nada parecido, eu nunca vi. Já convivi em momentos que ganhei, momentos que perdi, já saí dentro do partido e a vida inteira no plenário, a vida inteira me submeti ao resultado dos votos. Eu sempre me curvei aquela decisão, sempre fui de debate, sempre fui sempre presente nos grandes momentos de discussão, mas eu jamais tomei uma posição contrária que não fosse do voto. Agora, o que é presente aqui hoje é que você não acha uma voz que apoie uma agressão de um cidadão que acha que você não tem o direito de falar. Eu vou matar o Moeda, eu vou sequestrar sua filha, eu vou botar fogo em sua casa, eu vou ameaçar seus familiares. Quer dizer, o que é isso? Onde é que nós estamos vivendo? Então, é algo que precisa ter uma resposta, acredito, rápida, não só do partido, mas também das autoridades do país, aonde devem também ser responsáveis pela independência e autonomia dos partidos. O partido não é propriedade particular de seu ninguém. Então, isso aí também não é só um problema do partido, certo? As autoridades do Poder Judiciário, como também o Tribunal Superior Eleitoral, como o Supremo, devem garantir a livre autonomia dos partidos políticos e ela é constitucional. Essa prerrogativa é constitucional. Obrigado, senhor. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.